Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, esse aqui é um vídeo desafio, é um desafio científico a todos os nossos opositores e também as pessoas que infelizmente e ingenuamente continuam acreditando que vivem em uma terra em forma de bola. Em especial para os nossos opositores, eu deixo esse desafio aqui ao canal Sem Perfil. Não é uma afronta pessoal, a gente quer mudar essa, digamos assim, essa política da ofensa que se estabeleceu entre globistas e terraplanistas. Eu acho que isso não é legal para ambos os lados, então nós temos que debater ciência e não pessoas. Então não é uma afronta a você Sem Perfil, é apenas um debate científico mesmo. Então eu deixei esse desafio há três dias atrás aqui no canal, mas não viram, então eu estou trazendo um vídeo para ficar mais evidente. Então o desafio é esse, um desafio para todos os globistas, criar uma bússola que aponte para o suposto polo sul. Isso é simples para vocês, coloque uma polaridade contrária em uma bússola para ela apontar para a parte de baixo do suposto globo. Observação, sabe quando vocês vão conseguir fazer isso? Nunca, porque a terra é plana e não existe um polo ao sul. Então pessoal, como que funciona uma bússola? Para que uma bússola serve? Para nos dar a nossa posição geográfica ou mostrar o campo magnético da terra? Para nos dar a nossa posição geográfica, mas ela é puxada pelo tóreo da terra. O tóreo da terra se encontra lá no círculo ártico, naquela região, bem no meio do plano terrestre. Lá é o polo norte, porém o polo norte geográfico não é polo norte magnético. O norte da bússola está sendo atraído pelo sul magnético que se encontra perto do norte verdadeiro, ou polo norte geográfico. Então eles vão ter que só inverter aqui a polaridade da agulha, trocar a agulha e fazer com que ela aponte para o sul. Na teoria deles, o sul é a parte de baixo do globo, vai ficar onde tipo da terra em forma de bola. Então é muito simples, mas por que eles nunca vão conseguir fazer isso? Pelo simples fato de que a terra é plana. Então não existe um polo na terra ao sul. O sul é toda a borda, então não existe um polo magnético ao sul. Por exemplo, na teoria heliocêntrica já foi estabelecido que a aurora austral é o vento solar, que é puxado por esse polo ao sul. Então na teoria de vocês existe sim um polo ao sul. Então vocês vão ter que fazer essa bússola apontar para esse suposto polo ao sul. Olha só, polo magnético da terra. Na teoria de vocês, o campo magnético da terra funciona como o campo magnético de um grande imã, em forma de barra, atravessando o polo sul até o polo norte do planeta. No caso de um imã, o norte é atraído pelo sul. Isto é, o norte do imã apontará para o polo sul do campo magnético, do interior da terra. Bom, então é simples, vocês vão ter que criar uma bússola com a polaridade invertida, para que ela aponte aqui, ó, o polo ao sul na teoria de vocês. Então, sem perfil, eu vou deixar aqui para você uma pergunta. Acho que só você vai entender. Como que você vai colocar aí no seu título a resposta, né? Um desafio? Um desafio? Ou um desafrio? Porque que frio agora para essa ideia assim, hein? Então, pessoal, é isso. Fica aqui o nosso desafio aos globistas criarem uma bússola que aponte para o suposto polo magnético ao sul, na parte de baixo da bola. A terra é plana, meus amigos. Então, estamos juntos e desejo a todos um ótimo fim de semana. Valeu, pessoal. Fiquem com a paz do Criador. Até mais. Até o próximo vídeo.